Pra que lado foi a vida, porque tanta solidão E não é a dor que me entristece É não ter uma saída, nem medir na paixão Foi, o amor se foi perdido Foi tão distraído Que nem me avisou Foi, o amor se foi calado Tão desesperado Você ainda não tá pronta, Nalva? Nalva, acorda! Você é aniversariante, não pode chegar atrasada Leandro, você me faz um favor? Tô dois, mano Liga pra doutor Jová e manda suspender Eu não vou na festa Pode tá falando sério Nunca falei tão sério em toda a minha vida, Leandro Que isso, não Você é um aniversário e seus amigos se esforçaram o máximo pra produzir uma festa Pra mostrar que gostam muito de você Mas isso é o problema deles, a ideia dessa festa não foi minha Foi do doutor Jová Não, não tô acreditando, você não pode fazer uma desfeita dessas Mas eu vou fazer sim E o problema é seu, porque eu não vou me dar o trabalho de mim tomar desculpa Trata de mim tomar mentira qualquer e se quiser dizer até que eu morro A única coisa que eu não vou fazer aí nessa festa Você vai sim Você vai e nem que eu tenha que te levar arrastada pelos cabelos Me larga! Trata de escolher um vestido! Me larga! Trata de escolher um vestido! Trata de escolher um vestido! Anda! Manda escolher! Para! Não vai escolher droga nenhuma! Vai escolher sim Esse daqui tá bom, anda Vamos lá Vai Veste Esse daqui tá bom Veste Isso eu disse Eu não vou vestir nada! Você vai vestir Você vai Você vai vestir e eu vou te levar Nem que seja vestida nessa toalha Escuta uma coisa, malva Escuta uma coisa Eu te levo nessa festa Nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida Tô te esperando lá fora É como se a gente não soubesse Pra que lado foi a vida Porque tanta solidão E não é a dor que me entristece É não ter uma saída Nem medir Foi o amor se foi perdido Foi tão distraído Que nem me avisou Foi o amor se foi calado Tão desesperado Que me machucou Alfred, obrigada pelo drink E obrigada também pela cereja de brinco Porque eu sei que madame adora Olá Boa noite, Alfred Boa noite Boa noite, mãe Olá, querida Bisuda aceitou um drink? Você sabe que eu não bebo, Alfred Eu não sei porque você sempre me oferece um drink Porque é de bom tom beber socialmente Quem sabe uma provadinha aqui, outra ali Não acaba se acostumando Pois eu acho de bom tom fazer o que eu gosto Ai, o que eu gosto mesmo É daquele suco de melancia com gelo batido que você faz Ai, não dá pra sair um agora, não? É pra já Onde é que você estava? Oi, pai, boa noite Ah, estava por aí Ah, Maria Eduarda Isso não é resposta Ah, gente, para de me controlar Eu estava na casa do meu avô Algum problema? Não, muito pelo contrário Vamos achar ótimo, não é, baby? Porque assim Você nos conta como é que foi o primeiro dia de trabalho do barão Não foi Hoje era ponto facultativo na repartição Pode? A única pessoa que estava lá Era a secretária do Thomas O vovô ficou super desapontado Pois devia ficar muito feliz Porque a hora que Thomas Jefferson Botar seu avô realmente pra trabalhar Num instantinho vai acabar essa empolgação toda Ai, mãe, eu não sei por que você tem tanto horror a trabalho Você não sabe nem o que é isso Olha aqui, não fala assim comigo, Maria Eduarda O que você está pensando? Ei, 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 ei Vamos parar com isso Vamos mudar de assunto? Vamos? Eu vou pro meu quarto Eu ainda tenho que trabalhar hoje Vai trabalhar? E o seu suco? Pede pro Alfred levar pra mim Olha, o Thomas Jefferson telefonou Aham Ai, se você dissesse que tinha passado um caramujo lá embaixo A reação dela certamente seria mais interessada Eu não estou gostando nada disso Nada, nada Maria Eduarda está muito estranha E dessa vez eu não vou pedir pra você investigar o que está acontecendo Eu vou fazer isso sozinho, agora Também vou? Não, 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 eu falei sozinho